Considerando esse argumento, Júlio Smith, a proposição P3, olha o método dos 50. O que eu estou te ensinando agora é muito poderoso, é o que nós chamamos de método dos 50. Esse é o método dos 50. Só de ler o problema, você já resolve 50% dele, tá? Só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Por que você já resolve 50% dele? Cara, 50% do problema é identificar o que ele quer, ó. Aí você vai subindo, a proposição P3 é equivalente à proposição. Foca no conectivo. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho... Cara, o problema é de quê? Tá aqui, ó. Pediu que é equivalente, o problema é de equivalência. Acabou, cara. Opa, não tá saindo aí. O problema é de equivalência. Beleza? Pediu que é equivalente, o problema é de equivalência. Acabou, cara. Então eu já sei que é equivalência. E aí, o que você tem que focar? Você tem que focar na proposição 3. Quem é a proposição 3? Eu vou levar ela lá pra baixo, tá? Não vou reescrever, vou copiar e colar ela lá. Eu tenho que focar, ó, só na proposição 3. Vou jogar ela aqui pra gente ver. Tá aí a proposição 3. Eu tenho que focar só na proposição 3, cara. Essa é a proposição 3, já parou? Cara, não precisa ler o texto todo. E mesmo que tenha que ler o texto todo, você volta já sabendo. Viu o que a gente fez? Só voltou e pegou a P3. Acabou, cara. Acabou. Voltou, pegou a P3, acabou. Ele tá falando que é equivalência, tá bom? Aí, nós temos que saber equivalências. Tá? Nós temos que saber equivalências. São dois tipos de equivalência que nós temos que saber. As duas do C, então, que são as que caem em prova. A equivalência 1, nós falamos que é o nega tudo e inverte. O nome dela é contrapositiva. Quem gosta? Nega tudo e inverte. A equivalência 2 é o que nós chamamos de Neymar. Tá? O que é o Neymar? Eu vou ensinar pra vocês isso. O que é o Neymar? O Neymar é nega da frente, muda pro ou e mantenha de trás, tá bom? Mantenha de trás, beleza? Agora, você tem que ficar ligado numa coisa. A equivalência 1 não tem troca de conectivo. É só o C, então, na equivalência 1, você não tem troca de conectivo. É só o C, então. Importantíssimo pro CESP, tá? Não só pro CESP, mas pra todos. Mas como estamos falando de CESP, tá? A equivalência 2 tem a troca com o O, tá bom? Tá bom, Renato. Eu entendi. Mas como é que eu vou saber se é a primeira ou a segunda que eu tenho que usar? Cara, no CESP fica mais fácil ainda. A proposição P3 é essa. Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padece, tá? Como aqui, na afirmação, naquele falou que é equivalente, na afirmação, tá o C, então, cara? Tá o C, então, ali, cara? O que que acontece? Eu só posso estar usando a equivalência 1. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que negar tudo e inverter. O que é o negar tudo e inverter? Você vai pegar de trás os servidores públicos que atuam nesse setor padece. Você vai jogar ela pra frente negando. Então, vai ficar se os servidores que atuam nesse setor que não padecem? Eita, hoje a caneta não tá querendo funcionar, não, velho. Tá cansada, minha filha? Ainda tem muita coisa pra você. Não padece. Então. Beleza? Ó, vê se tá certo. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, certíssimo. Certíssimo. Tá valendo. Se aqui já tivesse errado, eu iria parar. Então, aí eu tenho que negar. Essa da frente. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Aí eu já vou ver direto lá. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Tá certo. Por quê? Ele negou aqui, ó. Não fica prejudicado. Então, o nosso item está certo. Por que o nosso item está certo, galera? Porque ele negou tudo e inverteu. Show de bola? É isso.